Música 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 Que pega a garanha na cama Que chama de amor pro jeitinho Que leva pro céu é gostoso Não mais a mente e emoção Apague a luz do desejo Acesa no teu coração Música Apague a luz Tenta ao meu lado Vem me ser fuso Não é pecado Não tem medo Vamos cuidar Fazer amor É tão gostoso Apaixonado Me abraça, me beija, me ama Adoro sentir seu carinho Que pega a garanha na cama Que chama de amor pro jeitinho Que leva pro céu é gostoso Não mais a mente e emoção Apague a luz do desejo Acesa no meu coração Me abraça, me beija, me ama Adoro sentir seu carinho Que pega a garanha na cama Que chama de amor pro jeitinho Que leva pro céu é gostoso Não mais a mente e emoção Apague a luz do desejo Acesa no meu coração Não mais a mente e emoção Me abraça, me beija, me ama E abraça, me beija, me ama Amor Que pega a garanha na cama Aplausos